Coragem, determinação, honra, dever, pátria. Vencendo os próprios limites, provados pelas adversidades do dia a dia, jovens tornam-se militares e descobrem a verdadeira vocação que os acompanha em suas vidas. Preparo, disponibilidade e pronta resposta são o seu cotidiano. Uma conexão indissociável com o povo brasileiro, herdeiro de imenso e belo país, de inestimável patrimônio territorial e de rica biodiversidade. É ele, o soldado que contribui para a defesa das nossas riquezas, da nossa liberdade e da soberania da nossa nação. Enfim, é aquele que zela diuturnamente pela proteção e pelo bem-estar da gente brasileira. Presente nos momentos mais difíceis, a qualquer hora e em qualquer lugar, ratificam todos os dias o compromisso do sacrifício da própria vida em defesa da pátria. Legado inesquecível e cultivado de geração em geração. A você, soldado de ontem e de hoje, um muito obrigado do Ministério da Defesa. O povo brasileiro confia em você.